Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda Eissa no nosso canal e hoje está começando mais um vídeo. Bom gente, já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para todas as vezes que eu posto a vídeo você ser notificado e também não se esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, no Instagram Maria Eduarda Nelarne Duarte, certo? Bom gente, o vídeo de hoje é para você que é casado, para você que é solteiro enfim, é para todos nós aí que vivemos com um celularzinho na mão. Gente, como está a nossa comunicação nessa era digital? O quanto que evoluiu a nossa comunicação, a nossa era digital com essa alta tecnologia aí que surgiu? Você se recorda de quando toda a nossa vida digital ficava em um PC, em um computador? Você se recorda disso? Que não era nem muito utilizado o notebook, era mais aquele PC que não dá para você ganhar? Você se recorda disso? Né? Na qual tínhamos um celular somente para mandarmos mensagem, fazer uma ligação, né? E além do mais, gastávamos muito com SMS. Com a 10x de crédito, ela tem mensagem e acabou a SMS. Bom, em 2009 surgiu então o WhatsApp. Eu vejo assim como a porta então da alta tecnologia surgiu, porque a partir de então só foi evoluindo mais e mais a tecnologia, na qual tudo aquilo que tínhamos em um PC fixo passou então a ter em um celular. Hoje, o nosso trabalho está dentro de um celular, a nossa vida social está dentro de um celular, tudo está voltado a um celular, né? Então, se saímos para jantar e levamos o nosso celular, levamos o nosso trabalho junto, levamos amigos que moram à distância de nós, enfim, está tudo muito ali aglomerado. Bom, então aonde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar para você pontos positivos dessa comunicação digital e pontos negativos que trouxeram para a nossa vida, certo? Bom, primeiro, um ponto positivo que trouxe para a nossa vida a agilidade, a rapidez, né? A facilidade para nos comunicarmos. Hoje, vendemos e compramos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Por vários meios aí da internet. Então, ficou bem prático? Podemos fazer tudo isso pelo celular. Podemos, né, resolver problemas do nosso trabalho também pelo celular. Podemos levar trabalho para casa e resolver aquele trabalho mais fácil. Desde que você não deixe que o trabalho ocupe a sua vida social, certo? Então, trouxe aí essa agilidade. Podemos conversar com outra pessoa que está lá em outro país muito fácil. Querendo ou não, trouxe uma economia para nós também, já que usamos e utilizamos aí o Wi-Fi, mandamos mensagem e fazemos ligação de vídeo. Então, essa foi uma das facilidades para nós. Porém, um ponto negativo. O WhatsApp, esses meios de comunicação, eles tendem a aproximar os que estão longe e distanciar os que estão perto. Porque sempre estamos focados no Lá, mas nunca estamos focados no Aqui. Nunca estamos 100% em um jantar em família. Nunca estamos 100% em uma reunião de amigos, desde que levamos o nosso celular. Saiba dividir a sua vida. Saiba dividir os seus tempos. Só temos uma vida, né? E temos aí tempo para nós vivermos. E não é simplesmente viver, não é simplesmente existir. Mas sim, é arrasar e deixar história, certo? Então, vamos viver aí, aproveitar o nosso hoje, né? Então, esse ponto negativo é isso, né? Atrapalha muito a comunicação frente a frente. Como muitas pessoas dizem em terra de WhatsApp, quem faz ligação é prova de amor. Por que é que diz isso? Porque tudo hoje é na mensagem, né? Gente, isso acaba atrapalhando muito. Tem muitos casais hoje que chegam cansados em casa e não tem mais aquela facilidade de conversar como é que foi o seu dia. Muitas das vezes estão em trabalhos. Então, essa tecnologia, ela pode afastar casais. Ela pode distanciar e pode virar uma parede entre o marido, entre um cônjuge e outro, certo? Então, isso não é bom. Isso é, sim, um ponto negativo. Outro ponto negativo na comunicação é a má interpretação. Quem já sofreu com essa má interpretação? Diga eu. Eu. Gente, a má interpretação acontece muito entre casais, amigos. Enfim, você manda uma mensagem para a pessoa e você manda a mensagem assim. Eu preciso que você esteja aqui às oito horas da noite para que a gente converse. A pessoa lê assim. Eu preciso que você esteja aqui hoje às oito da noite. A gente precisa conversar. Entende a má interpretação? A pessoa vai te mandar mensagem assim. Para de mandar em mim. Você acha que você é quem? A má interpretação. Por quê? Você mandou de uma maneira, porém ela leu de outra maneira. Isso é um ponto negativo. Então, qual é a minha dica de hoje para você na nossa era digital? A era digital é muito importante, sim. Traz agilidade para a nossa vida, sim. É bom, é sim. Para que a gente se mantenha atualizado, continue aí acompanhando, sim. Porém, não deixe para trás os nossos velhos costumes. Aquilo que vivemos há muitos anos atrás. Que é sentar na calçada da rua para conversar com os amigos. Conversar cara a cara, fazer uma ligação de 30, 40 minutos para um amigo. Conversar, falar como foi o dia. E também saiba controlar aí a sua vida do trabalho. Não fique simplesmente focado no serviço aí dentro do seu celular. Por causa de trabalho, enfim. Viva a sua família, né? Viva a sua vida. Aproveite o seu casamento, né? Então, tome muito cuidado aí. Saiba aproveitar. Essa era digital é muito boa, é muito importante, mas somente para quem saiba usar. Vamos aprender a usar para que a gente aproveite também a nossa vida, o hoje, o que estamos vivendo aqui agora. E as pessoas que estão ao nosso redor e que nos amam, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe a tua vida ricamente. Até o próximo vídeo.